Em todo o país, 270 cursos de nível superior não vão poder realizar vestibulares para o ano que vem. Eles foram mal avaliados duas vezes seguidas e para voltar a receber novos alunos, vão precisar investir em qualidade. Os dados do conceito preliminar de curso foram divulgados hoje pelo Ministério da Educação. Entre os 8 mil cursos da área de humanidades avaliados, 5.800 são reconhecidos. Destes, quase 80% tiveram avaliação positiva. Para eles, o Ministério da Educação vai começar automaticamente o processo para renovar o reconhecimento. Nos quase 500 programas que tiveram avaliação insatisfatória pela primeira vez, o número de vagas não pode ser aumentado. Outros 270 cursos, a maioria nas áreas de administração, ciências contábeis, direito e comunicação social, tiveram avaliação insatisfatória em 2009 e em 2012. Esses programas não podem matricular novos alunos a partir de agora. Para voltar a receber estudantes novos, esses programas, que somam 44 mil vagas, devem se comprometer oficialmente a sanar problemas como organização didático-pedagógica, infraestrutura e formação de professores. O Ministério da Educação considera a suspensão de vestibulares uma medida severa, mas afirma que ela é necessária para garantir a qualidade dos cursos de nível superior no Brasil. Se de um lado é verdade que todo o sistema avançou muito em direção à qualidade, de outro também é verdade que essa qualidade também está sendo conquistada, porque o MEC está sendo rigoroso na avaliação. MEC está sendo rigoroso na avaliação.